Enquanto Silvia prepara a mesa, Otton se arruma para o trabalho. Depois de pronto, ele vai direto para o computador. Digita textos com muita rapidez. Se vocês observaram bem, Otton é deficiente visual, mas isso não impede que ele faça qualquer outro tipo de atividade, inclusive ficar aqui no computador. Mas como é que você utiliza a máquina para poder atualizar notícias, saber o que está acontecendo, Otton? Nós temos programas de voz e que nos dão acesso a qualquer página, a qualquer programa que a gente queira. É um facilitador muito bacana, entendeu? Liberado pela UFRJ e o outro que é internacional, que a gente adapta para o português. Aí você ouve tudo nesse fone de ouvido? Tudo, tudo. Eu gosto muito de fone de ouvido, conta até do meu trabalho diário, né? E Otton, sabe quem é que está aqui atrás de mim? Pelo horário, sei sim. Quem é? Minha bela morena, Silvia Cristina. E o que será que ela veio fazer aqui? Meu amigo Diego, pelo horário, acho que é o cafezinho da manhã. É isso mesmo, Silvia? Isso mesmo. Vamos, amor. Está na hora. Está atrasado? Não, né? Está atrasado. Está atrasado. Vamos tomar um cafezinho para a gente trabalhar. Então, vamos lá. Silvia também é deficiente visual. Eles moram nesta casa aqui há mais ou menos um ano. Observe que a casa não é adaptada, mas isso não dificulta para eles descer essas escadas. E fazem as atividades normalmente. Cozinham, tomam café, vivem como pessoas normais. Até porque são normais. Só tem um pouco de limitação. Otton perdeu a visão há 33 anos durante uma cirurgia nos olhos. Ele trabalha como radialista. Silvia tem uma doença hereditária e ficou cega com o passar dos anos. Ela é professora de braile, a linguagem escrita dos cegos. O casal faz tudo junto. Aqui sempre vale o companheirismo. Não, tá bom. É só pra... Como o Otton já está pronto, ele espera agora Silvia se arrumar. Ela põe brincos, penteia os cabelos, passa batom. Eu fiquei impressionado, foi com a agilidade que ela fez tudo isso em questão de segundos. Não deu nem um minuto. É rapidinho pra se arrumar, né? É rapidinho. É costume. Desde que eu nasci, eu fui me preparando, né? Porque eu sabia que eu tinha uma deficiência rara, que é a retinose pigmentar. E sabia que com o tempo eu poderia perder a visão, até a medicina conseguir a cura. E não conseguiu? Ainda não. Mas você é feliz, não é? Muito. Cada um pega a sua bengala, um acessório indispensável. Agora que todos já estão prontos, eles saem de casa. Silvia está de folga e está acompanhando o marido até o ponto de ônibus, porque ele vai trabalhar daqui a pouquinho. Eles vão passando aqui por essas ruas, no bairro da Caixa d'Água, aqui em Salvador, em direção ao final de linha do bairro. E essa é a rotina diária deles. Uma rotina também de superação. Eles caminham lado a lado, encaram as dificuldades e recebem ajuda para atravessar a rua. Chega a hora da despedida. Oton entra no ônibus e segue para o trabalho. Logo, bate aquela saudade. Eu fico contando as horas pra ele voltar. É mesmo? Verdade. É muito amor, né? É muito amor. Quanto tempo já de casamento? Dez anos de casamento, mas nós nos conhecemos há 23 anos. O Silvia segue para a casa da mãe. O pessoal sempre ajuda vocês, assim, pra andar na rua? Sempre. E, assim, aqui o bairro todo. Eu moro aqui há 32 anos. Lá, ela descansa. Mas onde estará Oton, hein? Olha ele aí, chegando na rádio. Oton Carlos, como é chamado no trabalho, faz narrações esportivas. É bom ouvir o futebol em dose dupla pela Rádio Sociedade 96FM. Tá todo mundo curtindo. Deixa eu interromper aqui. Deixa eu interromper rapidinho, rapidinho. Tem gente aqui da Record pra me entrevistar, será? Oton, a história sua e de Silvia é uma história de superação. Não tem tristeza na vida de vocês, né? Só alegria. Como diz o dito, tristeza não paga a dívida. E se a gente ficar esperando, não é? Nada cai no céu e a gente tem essa vida pra lutar, pra correr atrás. E tentar ser feliz sempre, a cada segundo. Porque se temos vida dada por Deus, por que não vivê-la? Não é? Então você é um homem feliz. Muito feliz. E agradeço a Deus por tudo nesses quase 40 anos de profissão. E ajudando a muitos também através dos programas, através do que faço aqui na Rádio Sociedade. Quem conhece esse casal só tem a aprender com os exemplos de vida e de superação. Tá sendo uma experiência maravilhosa e ver a luta dele diária, né? Uma pessoa que tá se superando. Você ficar cego e continuar trabalhando é uma superação, um exemplo. Tchau. 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 Tchau.